Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre as dificuldades no aprendizado. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Maria Tereza Vance, membro do Comitê Rio da Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Seja bem-vinda. Prazer é meu. Eu recebo também Luciana Febo, coordenadora do Unicef na região sudeste. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Em nome do Unicef, um prazer estar aqui com você. E para completar o time de entrevistados, Eugênio Cunha, doutor em Educação e Psicopedagogo. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Bom, no Brasil, a porcentagem de crianças do segundo ano do ensino fundamental que ainda não sabem ler ou escrever, nem mesmo palavras isoladas, mais do que dobrou, de 2019 a 2021. São dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Muitas vezes são palavras básicas usadas de forma frequente, mas essas crianças não sabem a grafia correta. O cálculo desta porcentagem foi feito a partir do desempenho de uma amostra de alunos das escolas públicas e privadas em uma prova nacional. O surpreendente é que este índice passou de 15% para 34% no período em que as aulas presenciais foram suspensas por causa da Covid-19. Desde 2019, os casos indicam um atraso pedagógico. Muitos alunos nem tiveram acesso à internet no período de aulas online. E quem teve, sentiu falta das interações sociais, da convivência nas escolas e da mediação presencial. Importante nesse período de aprendizagem da leitura e da escrita. Bom, Maria Tereza, com a sua avaliação dessa dificuldade de aprendizado, a gente percebe que esse é um problema bem básico. Ou seja, são palavras onde as crianças não conseguem escrever nem ler. Sim, é natural, a criança aprende no contato, na convivência, na relação com o outro. A própria reportagem já mostra isso. E nós tivemos um atraso muito grande na devolução em termos de equipamento. Então, como se colocou, as crianças não tiveram acesso à internet, acesso a computadores, acesso a celulares. Os pais não tinham isso em casa. A gente também soube que muitos pais tinham um celular em casa para dividir por três filhos e não tinham acesso à internet. Nós questionamos muito isso, junto aos órgãos de Estado, que a compra de equipamentos era fundamental para que pudesse haver alguma interação. Mas eu acho que a questão é natural, mas ela é possível de ser revertida. Porque os professores, e esses sim, os professores, eles foram assim, da noite para o dia, tiveram que se virar e fazer. E dar aulas de uma forma que eles nunca, e muitos deles, não tinham nem condição de fazer. E fizeram, fizeram com seus próprios equipamentos, com seu próprio material, com seu celular, com a sua rede de internet, produzindo materiais. Os pais foram às escolas buscar materiais. Mas é claro que no meio da pandemia, com tantas questões para serem discutidas e colocadas como prioridades, e que não foram feitas, é normal que a gente tenha ainda essa deficiência. Mas, com o retorno e com a possibilidade de novas políticas que possam suprir, e aí para essas políticas é fundamental que a gente tenha maior investimento e não o desinvestimento, como houve em muitos estados e municípios e por parte também do governo federal e do próprio assistência do Ministério da Educação, é possível, sim, a gente recuperar esse aprendizado. Luciana, o fato dessa porcentagem ter dobrado, ele é muito grave, muito preocupante. O próprio Unicef tem uma pesquisa que já retrata isso em uma outra faixa de idade, ou seja, da saída, da evasão desses jovens por uma questão de sobrevivência. O Unicef realizou uma pesquisa de âmbito nacional com os estudantes, entrevistando alunos e estudantes jovens de 11 a 19 anos. E essa pesquisa revelou que 2 milhões de estudantes estão fora das salas de aula, estão fora da escola. O motivo de estarem fora da escola, o principal motivo, quase metade daqueles que estão fora da escola, o motivo é ter que trabalhar, ter que ganhar dinheiro para ajudar na família, para comprar comida, para se sustentar. E o segundo principal motivo, cerca de 30% daqueles que estavam na escola saíram porque não estavam aprendendo, porque não estavam acompanhando a aprendizagem em sala de aula. Sentiam que estavam perdendo tempo ali. Então, a dificuldade de aprender é um dos principais motivos da evasão escolar no Brasil. E no mundo, o Unicef também divulgou há pouco tempo uma pesquisa que é impressionante e tem tudo a ver com esses dados que você trouxe, com relação às crianças pequenas, com relação ao momento de alfabetização. Os números mundiais revelam que apenas um terço da população de crianças até 10 anos consegue ler e entender uma simples história. Isso significa que dois terços das crianças até 10 anos no mundo não estão sendo alfabetizadas na idade correta. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, é o mundo que enfrenta essa crise de educação, mas é também o Brasil. Pensando que durante a pandemia, Maria Helena traz muito bem, a América Latina foi a região do mundo em que as escolas permaneceram por mais tempo fechadas e o Brasil foi o país da América Latina que permaneceu com mais tempo com as escolas fechadas. Isso trouxe um impacto devastador na educação, nessa geração e certamente para todo o país. Luciana, os números são super importantes. Eu quero trazer esse recorte para o Eugênio, porque o Eugênio certamente deve ter uma experiência muito interessante em relação ao local que trabalha. Você é psicopedagogo, ou seja, representa aí uma fatia dos estudantes, mas da escola particular. Qual foi a solução que aconteceu lá? É uma diferença bem grande, houve uma diferença bem grande do acesso das crianças das escolas particulares para as crianças das escolas públicas. Isso ficou evidente. E a pandemia, ela evidenciou isso. Mas nós, já em 2020, nós mudamos o formato de avaliação. Ele seria um formato mais diagnóstico, para a gente verificar as faltas, as carências das crianças. E a escola, ela foi a primeira escola a abrir em 2021, isso é importante, em Niterói, no meu município. E nós, já em 2020, com essa análise diagnóstica das carências dos alunos, nós montamos um projeto que era justamente um reforço no contraturno para aqueles alunos, naqueles pontos carentes dos alunos, habilidades básicas na matemática, língua portuguesa. E muitos deles estavam chegando da educação infantil para o primeiro ano também, nós investimos nesses alunos. E esses alunos do quarto e quinto ano, nós fizemos um outro projeto que era para eles investirem no ensino das crianças mais novas. Então, eles estudavam aqueles conteúdos que, de repente, poderiam estar um pouco esquecidos ou perdidos durante a pandemia. E uma coisa que foi falada também pela Maria Tereza, que a gente, o professor, ele, de fato, ele foi um grande herói. As professoras saíam para as casas entregando as atividades para as crianças, que muitos pais também não conseguiam chegar à escola. Havia uma pandemia, muitos estavam reclusos, não podiam ter contato nenhum fora de casa. Então, os professores também fizeram isso. Eles reinventaram metodologias de ensino. Então, é importante ressaltar. Existe caminho, sim. A gente tem que buscar soluções de acordo com a realidade de cada contexto. Bom, tocando até nesse ponto da realidade de cada contexto, Maria Tereza, a gente pode começar a pensar de quem não teve essa oportunidade. Quais são os danos que você avalia? Como que você acredita que vai ser a formação dessas crianças? Então, eu queria retomar, junto com essa questão, uma questão que ele colocou, que hoje ele colocou, que é a chave. Ele falou assim, nós, professores, a escola construiu um projeto. Quer dizer, o que é isto? Significa, primeiro, uma avaliação diagnóstica. E o que nós fazemos? É isso. O que toda escola tem que fazer nesse momento para retomar e cobrir e recuperar, mas mais do que nunca, de fazer avançar. Então, houve uma avaliação diagnóstica e toda escola pública também faz isso. O que nós defendemos que a escola pública tem que continuar fazendo, é elaborando seus projetos. Você não pode chegar hoje para os professores e dar um projeto pronto, uma apostila pronta, porque aquela projeto pronta, apostila pronta, não tem nada a ver com aquela realidade. E existe isso no ar. Muitos também querendo se aproveitar dessa situação e impor projetos para os professores. Isso não vai funcionar. Não funciona você entregar um projeto pronto ou uma apostila pronta ou um curso pronto numa realidade desconhecida. Quem tem que fazer isso e quem tem condição de fazer isso são os professores da escola. É a própria comunidade escolar elaborando seu projeto político-pedagógico, fazendo a partir de uma avaliação diagnóstica. E, obviamente, que a escola pública tenha toda a estrutura que nem toda escola particular tem. Essa tinha, mas não é verdade que a escola particular tenha todo o equipamento, toda a possibilidade de oferta, quadra de esporte. O que nós defendemos enquanto Campanha Nacional pelo Direito à Educação? Nós defendemos o custo aluno-qualidade, que já é lei. Nós defendemos o Plano Nacional de Educação, que tem o custo aluno-qualidade dentro dele e que, por um acaso, aqui onde estamos, não temos sequer um plano estadual de educação. Então, o plano já vai vencer. Não está sendo cumprido pelos gestores escolares. Muitos professores sequer têm o piso nacional salarial pago e, ainda assim, o professor vai lá e faz e cumpre com o seu dever, que é de ensinar. Então, acho que a gente tem palavras-chave que precisam ser retomadas. Investimento em educação, mais do que fazer um corte, é necessário, mais do que nunca, se investir mais na educação. Dois, autonomia das escolas, gestão democrática das escolas. Aí, a gente consegue, com certeza, recuperar. E valorização dos professores. E valorização, então, a questão do investimento implica, necessariamente, na valorização dos profissionais da educação. O recurso mais valioso é o professor. Uma situação que a gente está percebendo agora é que é necessário políticas intersetoriais. Porque a educação sozinha, ela não dá conta. Com o afastamento, muitos professores e muitos alunos hoje estão em crise. Especialmente a busca ativa escolar. Exatamente. Para aqueles que estão, que não voltaram, como você colocou. A educação não é suficiente. Para eles que foram desfoturadas e nas situações que extrapolam a atuação da escola. O professor, eu digo que ele hoje não é mais um ensinante, ele é um gestor de sala de aula. Para ele, vem vários problemas. E é um aprendiz também. Agora, Luciana, a gente fica se questionando da importância de aprender na idade certa, né? O quanto que isso deveria ser valorizado e o quanto que isso pode representar um dano para quem não aprendeu? Não aprender na idade certa é um preditor para o resto da vida educacional de uma pessoa. Lógico que pode acontecer recuperações, deve acontecer recuperações, mas o que se vê é que quando não se aprende na idade certa, os fatores que levaram a essa não aprendizagem, eles se multiplicam. E, com isso, é um preditor de uma vida escolar de não sucesso. Os efeitos da pandemia nessa idade, eles foram nefastos. Não só por essa geração, mas também com relação à aprendizagem, mas também em tantos outros setores. Nós sabemos, por exemplo, que muitas crianças brasileiras só se alimentam na escola. Escola é lugar de segurança alimentar. É o lugar onde muitas se alimentam. A única refeição do dia é ali. Escola também é local de relações sociais. É local de saúde mental. É local onde os adolescentes podem conversar com outros adolescentes, com seus professores, e aí extravasar as suas angústias, os seus medos. Escola é lugar de proteção. Violência doméstica que acontece nas casas, no ambiente fechado, onde ninguém vê a professora, o professor, a comunidade escolar pode intervir, pode olhar para essa criança e notar que alguma coisa de errado está acontecendo. E escola também, obviamente, é lugar de aprendizagem. Aprendizagem não só para aquele momento, para as suas necessidades, mas certamente para enfrentar essa situação econômica tão grave. E aí eu digo a aprendizagem de adolescentes e jovens para o mundo do trabalho. E nós estamos falando, por enquanto, de aprendizagem. Mas tem a questão emocional, social, afetiva, que também foi afetada durante a pandemia. Eugênio, eu imagino que seja uma força-tarefa. E quais seriam os papéis, tanto da instituição, do professor, do pai e do aluno, nesse processo de recuperação? Se é possível pensar em um processo de recuperação a curto prazo ou, não sei, qual a sua expectativa em relação a isso? Eu acho que tem que ter investimento no setor público, poder público. A intersetorialidade também é importante. Você tem que trabalhar com outros setores do Estado, a ciência social, saúde, para, junto com a escola, tentar minimizar esses impactos e até superar. Mas uma coisa que nós falamos há anos na educação é a parceria família-escola. Isso aí é algo, assim, imprescindível. As famílias têm que se aproximar da escola. Durante a pandemia, a gente percebeu que isso foi possível, porque a escola se transferiu para casa, para o lar. E o professor que entrava na casa das famílias e ele ali estava em contato direto. E só foi possível muitas superações em razão dessa parceria. Isso tem que continuar. Então, a reabertura das escolas, essa situação toda que nós vivemos hoje, ela pode ser combatida com esse investimento. O poder público investindo nas escolas, dando condições, valorizando o professor, como a Luciana falou. Dando condições de estreitar esse diálogo entre família, escola. A formação do professor é fundamental. Investir na formação do professor. Um professor bem formado, ele supera desafios. Ele tem que ter condições, ele tem que ser valorizado. Quer dizer, eu acho que aquilo tudo que nós falávamos antes, hoje, é novamente revisitado e de forma muito mais intensa, para que a gente consiga superar essa situação. Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não sai daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre as dificuldades no aprendizado. Bom, nós vamos agora analisar alguns dados sobre o tema. Crianças que não conseguiam fazer operações básicas no segundo ano do ensino fundamental, no ano de 2019, ou seja, antes da pandemia, a porcentagem era de 16%. Já em 2021, durante a pandemia, o registro é de 22%. São números que estão aqui na tela e eu peço análise de vocês em relação a isso. Começando com você, Maria Tereza. É difícil, né? Enfim, é o que nós já estávamos conversando anteriormente. A criança, ela aprende na relação com o outro. A concretude dos materiais, do você pegar, do você experienciar com materiais concretos, reais, isso faz parte do aprendizado da criança. Não é à toa que a gente conta história, conta lápis, conta tudo. E como na pandemia ela foi privada dessas experiências, então é natural que isso esteja acontecendo, que a gente tenha essa defasagem nesse sentido das operações básicas. Mas também, como também já vimos, eu acho que hoje, mais do que nunca, as crianças precisam avançar. Então, essa ideia de reprovação, por exemplo, não estou dizendo aqui que tem que haver aprovação automática. Eu estou dizendo que tem que haver algo que o Eugênio colocou em termos de projeto. Você fazer uma avaliação diagnóstica, onde é que é? Cada criança teve um tipo de atendimento. A gente sabe que houve uma diversidade muito grande de projetos para dar conta das insuficiências, da ausência da escola e de equipamentos e de materiais. Então, acho que hoje, se nós fizermos o investimento necessário, valorizarmos os professores, os profissionais da educação e estruturarmos as escolas, porque você também mencionou, Luciano, as escolas, se antes a gente já apontava insuficiências estruturais, de valorização, de equipamentos, de livros, livros salvam. Então, mais do que nunca, é preciso ampliar esses equipamentos e essas estruturas para que as crianças consigam, com seus professores, a partir dos projetos elaborados na escola, poder dar conta, com certeza, ela vai saber fazer operação básica se ela tiver acesso a essas oportunidades e vai recuperar. Eu não tenho dúvida sobre a capacidade dos nossos professores em se reinventar nessa nova possibilidade que a vida nos impôs, porque foi a pandemia também que nos impôs a nós também nos transformarmos, usar mais os equipamentos, a mídia. Eu não sei usar a internet e as redes sociais como minhas filhas, como qualquer jovenzinho. Então, eles têm essa possibilidade. A gente só tem que dar o equipamento lá, só dar um empurrãozinho. Bom, Luciana e Eugênio, eu chamo vocês então para analisar a segunda tela. Olha, outro dado que chama a atenção é a média geral nacional de alunos-alvo que fizeram a prova. O ano de 2019 mostra que foi de 80,99%. Já em 2021, caiu para 71,3%. Bom, eu gostaria de entender como é que esses números, até mesmo tentando saber, se tem relação com o fato de que muitos alunos não teriam feito a prova por causa da pandemia. Teríamos aí uma subnotificação? Bem, certamente subnotificação existe. Nós estamos enfrentando, às vezes, em determinadas áreas de direitos da criança e do adolescente, uma falta de dados, não só da educação, mas ainda são norteadores. E é importante a gente ver, então, que durante a pandemia, não só a questão da evasão escolar, como a gente estava falando há pouco tempo, tantos alunos estão fora da escola, mas também aqueles que estão dentro da escola estão com maior dificuldade de aprender. Os números pioraram, mas a gente já não vinha de um patamar tão bom. E aí eu queria trazer um pouco o que Maria Tereza falou há pouco tempo, sobre aprender significa relacionar com os demais, relacionar com o meio ambiente onde a criança e o estudante estão. Isso é fundamental. Para aprender, a pessoa tem que se sentir inserida. Tem que ter ali, aquele contexto de aprendizagem tem que falar da sua vida, tem que falar de você. E se você pensa que são pessoas ali vazias, são alunos sem luz, que você só vai despejar conteúdo e aquela pessoa vai captar, aprender e corporificar o que foi... Não, isso não é assim que funciona. Vocês que são professores sabem muito bem disso. Então, o que eu quero trazer aqui? Se antes já havia uma necessidade de se pensar, cada aluno, com o seu contexto, as suas demandas, seja a cor da sua pele, o local de moradia, se tem ou não alguma incapacidade motora, o seu contexto. Agora, na pós-pandemia, essas necessidades, elas se diversificaram. Numa sala de aula, digamos assim, de 30 a 40 alunos, cada aluno, cada estudante está num nível de aprendizagem diferente. Cada estudante viveu um drama diferente. Quantos estudantes hoje em dia são órfãos? Quantos estudantes hoje em dia viveram morte? Que isso não é normal, né? Uma criança de 10, um adolescente de 15 anos ter vivido tantas mortes. Vocês lembram? Nas nossas vidas, nós não vivemos tantas mortes quanto as crianças e adolescentes viveram. O que significa isso na capacidade de aprender? Esses números talvez sejam até pior quando você fala da subnotificação, por conta dessa necessidade individual diferenciada e que a educação, os professores, o sistema educacional tem que levar em conta e cada vez mais. Super bem pontuado pela Luciana, Eugênio. Essa questão de que a gente não está falando apenas da capacidade de aprendizado, mas sim das emoções, né? Ou seja, o mundo mudou radicalmente, né? A gente não tem como mensurar todos os danos provocados. Mas a gente queria ter de você, se possível, uma avaliação desse dano pedagógico. Ou seja, como que você avalia isso no mercado? Qual que é o retorno que você está tendo em relação a diferentes faixas etárias? O que a gente percebe é um aluno ou um estudante menos preparado para lidar com a vida, principalmente na vida profissional, né? Mas eu acho que o início dessa solução, dessa caminhada, eu não posso falar solução, mas uma caminhada, ela está lá na educação infantil. Então, eu acho que a gente tem muita preocupação agora, e é evidente que há uma preocupação muito óbvia e importante com esses alunos que já estão, passaram da fase de afabetização, inclusive, letramento, já estão chegando nas séries finais do primeiro segmento, do fundamental. Porém, existe também uma carência, penso eu, na própria educação infantil, em razão dessa desestruturação que houve, que a pandemia trouxe, né? Eu tenho um filho de, vai fazer seis anos, né? Na pandemia, ele estava em casa, obviamente, com três, quatro anos, quatro anos, e eu sei das dificuldades que ele teve em razão desse afastamento, bem pontuada pela Maria Tereza, né? Essa ausência desse contato. Então, o que eu vejo agora são crianças e adolescentes que estão chegando numa sociedade e com um despreparo, apesar de ter passado por uma experiência, como a Luciana falou, que eu, na minha infância, adolescência, nunca presenciei uma coisa tão terrível, né? Como foi a Covid-19. Porém, eu acho que há necessidade também de se investir nessa formação afetiva, emocional dos nossos alunos. Junto com esse suporte pedagógico, que é extremamente necessário, é necessário também uma formação no campo das emoções, no campo dos afetos. Bom, a gente já falou aqui da importância da parceria da família com a escola, da escola indo para dentro de casa, e você disse agora do seu filho que vai fazer seis anos. A gente vai trazer o exemplo de uma família, de uma mãe que tem uma filha que tem sete anos, ou seja, que passou por todos esses problemas justamente num período clássico de alfabetização, né? E ela, como toda mãe trabalhadora, precisa sair de casa, certamente não teria tido a condição de dar o suporte que você pode ter dado, ou que qualquer outro pai dentro da área da educação poderia ter dado. Então, vamos acompanhar o depoimento da Bruna Leal. Ela tem uma filha de sete anos e, segundo a mãe, a criança teve dificuldade na alfabetização. Esse ano, a menina está fazendo reforço escolar particular. Então, a June, na pandemia, ela tinha acabado de fazer cinco anos, seria o primeiro ano dela, acho que era o antigo prézinho, que o pessoal chamava, e ela praticamente ficou o ano todo perdida. No segundo ano, ela só foi ter aula no segundo semestre da escola e, nisso, ela começou a ter aula uma semana sim, uma semana não. E por quando eu trabalhava, continuei trabalhando num período, praticamente integral, isso gerava uma grande dificuldade, porque eu não conseguia ensinar ela. Porque, além de ela estar exausta durante o dia, eu já estava exausta também. Eu não tinha a mesma didática do que os professores têm para estar ensinando ela. Então, isso atrasou muito o desenvolvimento dela. Hoje, ela tem sete anos. Ela está estudando em Colégio Público também. Ela está no primeiro ano. Ela, nos dois primeiros meses, nos primeiros meses da escola, ela estava muito atrasada. Foi com o auxílio de uma explicadora, que eu consegui que ela se desenvolvesse um pouco mais. Porque ela, com sete anos, era para estar praticamente lendo. E ela não estava. Bom, Maria Teresa, depois desse depoimento, qual que é a sua leitura? Então, ela fala de um reforço particular. Justamente. O que nós precisamos? De uma escola de horário integral. Isso está na Constituição, isso está no Plano Nacional de Educação. Quer dizer, hoje, as crianças podem ter e ter o seu ano, a sua escolaridade, em duas partes, em dois momentos. Tanto para, a partir da avaliação diagnóstica, você recuperar aquilo que, porventura, durante a pandemia você não teve, e você também, usando o tempo da escola, que tem quadra de esporte, que tem biblioteca, que tem os equipamentos, que tem a sala de arte. Eu acho que uma escola de tempo integral, e nós temos exemplos, muitos exemplos, eu agora cheguei de Tocantins, vi exemplos belíssimos, uma escola de tempo integral, que tenha toda a possibilidade da criança se desenvolver e desenvolver as suas capacidades, ela, de fato, supre, e não, você não precisa ter um reforço escolar privado, particular, porque a escola pode fazer isso, numa escola que, de fato, seja equipada e que atenda ao projeto político-pedagógico construído dentro da escola, a partir dos seus profissionais e da comunidade também envolvida. Porque essa é a questão da parceria, você envolver a comunidade nesta construção, mas o pai pode dizer, eu me lembro do meu tempo de quando eu comecei a dar aula, quando eu trouxe os pais para a sala de aula, os pais ficavam assim, nossa, mas professora, a senhora vai falar mal da minha, porque o pai não vai, porque acha que a gente vai falar que o filho não está aprendendo. Não, eu quero conversar com vocês sobre como é que vocês acham que seus filhos aprendem. Ah, mas a senhora que é professora. Eu falei, não, eu sou a professora, mas eu tenho um conhecimento, mas com certeza você conhece mais seu filho que eu. A parceria é a parceria, não é para fazer pai para a escola, para dizer alguma coisa, e você não ouvir. A coisa do ouvir é fundamental para a gente poder, a partir disso, e junto com, construir um projeto. Luciana, como você bem pontuou, a importância do aprendizado na idade correta. Eu fico aqui imaginando o desafio de uma mãe que precisa trabalhar, que tem uma agenda super intensa, que tem a preocupação, que tem a preocupação com a pandemia na época também, que estava mais, o tempo mais difícil, mas também angustiada com o crescimento do aprendizado dessa filha, ou seja, com a preocupação de como isso vai se refletir no futuro. Dá para a gente recuperar esse tempo perdido? O que você diria para a mãe, para a Bruna? Primeiro, eu quero dar os parabéns para a Bruna. É uma mãe, uma mãe que trabalha, uma mãe que não tem o tempo que provavelmente ela gostaria de ter do lado da filha, para ajudar na aprendizagem, para, enfim, para estar junto. E, ao mesmo tempo, ela está lá, está presente, e está fazendo por onde? Ela tem por onde fazer. E que bom, Bruna, que você tem por onde fazer. Mas essa não é a realidade da maioria das mães no Brasil. E o que a gente viu agora com a pandemia, as consequências da pandemia, é que a desigualdade, ela se ampliou, se agravou. Agora é um fosso. A Bruna mora aqui no Rio de Janeiro, tem condições, parabéns, Bruna. Mas a gente, quando fala em desigualdade, começando pelas regiões. as regiões mais empobrecidas do Brasil, é onde as dificuldades educacionais se agravaram ainda mais. Aí eu digo na região norte, nordeste do Brasil. Quando a gente pensa em raça e etnia, são as crianças indígenas, as crianças negras, que também tiveram os piores impactos da pandemia na sua educação. quando a gente fala também em territórios, mesmo os urbanos, Rio de Janeiro, a gente sabe que é na região metropolitana ou na cidade do Rio de Janeiro, é na periferia, nas comunidades. São desiguais, né? Já era uma desigualdade enorme e agora é assim, colossal. Então, a pandemia trouxe muita desigualdade e essa desigualdade, talvez eu possa dizer que especialmente na educação, na educação, ela é determinante para tantas outras desigualdades, né? Eugênio, para a gente fechar esse programa, você como um profissional que está na área, eu queria que você trouxesse alguma palavra, algum conselho, alguma dica, ou seja, o que você diria para o pai, para a mãe que observou esse período, que tem um desafio conjunto com essa criança, que é participante junto com as instituições, qual o caminho que ele deve seguir? Existe caminho? Existe, sim. Claro que existe, né? Quando a gente entrou na pandemia, a gente achou que não existia caminho, né? E foi construído um caminho novo. É justamente esse o ponto que eu acho, né? Esse estreitamento da parceria com a escola é fundamental para os pais e também para a escola. Mas eu acho interessante, eu vou até colocar um pouco mais de pimenta no nosso empada, daria até um outro debate. Azeitona, talvez. É, azeitona. Que é o seguinte, esses alunos que hoje apresentam defasagem são alunos que têm habilidades especiais nas tecnologias digitais. Então, não se trata aí de incompetência ou de falta de inteligência. Se trata, talvez, do ensino formal não se adaptar a essa realidade, como foi falado aqui, desse aluno, né? e nós passamos por um período tão difícil na pandemia e não podemos voltar para aquilo que já existia que nós queríamos desistir daquilo que é o ensino tradicional, aquela coisa metódica, né? Eu acho que nós temos que manter essa originalidade, essa criatividade, né? E pensar, será que esse aluno que não aprende na escola, será que ele não aprende na vida? Será que ele não tem outras habilidades que eu poderia experimentar através de um ensino integral, provocando outras experiências dessa criança, desse adolescente? Acho que isso aí é um caminho. Ótima ideia. Eu tenho uma palavra final, se você me permite. Claro, com toda... Porque eu não posso deixar de mencionar o nosso mestre, Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, né? E ele, como a gente começou falando das leituras da palavra, que você falou, palavra, sequer palavra... E Paulo Freire fala isso, a melhor leitura, a leitura verdadeira, ou a alfabetização, é a leitura do mundo, né? Não é a leitura da palavra, mas você saber fazer a leitura do mundo. E eu acho que nós estamos aprendendo com a pandemia e antes dela a gente já dizia que era preciso fazer a leitura do mundo. A partir da leitura do mundo, a gente vai conseguir superar e avançar na educação brasileira. Fechando com Paulo Freire, agora eu te dou a palavra. Fechando com Paulo Freire, a vida não é, a vida está sendo e nós, com professores, aprendizes, vamos reinventando o caminho. Muito importante a gente fechar esse debate com Paulo Freire, né? Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado pela sua audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.